Eu vou, eu vou, eu percebo e eu quero ir Deus é ordejando, você arruma, vambora Pega sua viola e vai saindo de mansinho Vamos saindo pela boca da noite Pra aguentar lá as oito, cinco, oito por aí É o culpante, eu fiquei pensativo Pra ajudar um amigo que preste o senhor de mim Meu objetivo é ajudar quem merece Quem reconhece e possa contribuir Nossa amizade é perfeita e não nega É escamor nessa peteca, não vai cair Deus é ordejando, você tem merecimento Pelo seu talento, por dia e sozinho Por dia de ex, por ela sou apaixonado Cabo por fanático, não podia deixar de rir Meus parabéns para a dona Nucença Sua fama é presente, não se ofere com fim Amigo noel sempre contribuindo Revoluindo esse festeiro daqui O nosso férias pega o macho da bandeira O padroeiro segue em frente no caminho Nosso destino é pra o lado dos herais Vamos andar atrás, eu passei por aqui Vamos passar ali na velha chapada Cidade amada, um bom tempo eu convivi Quero encontrar com meus parentes e amigos Meus conhecidos se ainda lembra de mim Beijo, um abraço, um bom ouvir de vocês Quero me aceito, de encontro assistir É lá na fazenda beijão Tem animação aonde vamos reunir É tradicional, todo ano recebendo E a galera tá por dentro Que vem de longe de verbo para aplaudir Final de dezembro, pra ver, sul de janeiro É a primeira folia do ano É os três reis que eu vai pra o Rio Meu pai querido, nós vamos acompanhar Em casa, em casa, que a gente visita Quem acredita já está esperando Quando ele escuta o som dos ex-momentos Naquele momento já vai levantando Bate na chava, abra a porta, senta a luz E no viajo, vem sua casa chegando Trazendo paz, amor e harmonia Pra toda a família eu tô desejando 2020 seja bem-vindo A nova era que nós já usamos E seja um ano de realização Pra toda a nação brasileira humana Ai, os três, essa via inicia Com a alegria do Senhor confiando Que a gana e o estamos reunindo A boca da noite vamos a retirar Com a nossa fé e você veste o terno Que a gana e o tempo está passando Mas onde tá esse povo amoroso Humilde e carinhoso Ele nos convida Pra participar da festa no dia 6 É um prazer É um prazer que esteja com você Mas seu dia já está no meu esclado É um prazer que esteja com você